Um caminho padrão, não sei se existe. Há uns 10 anos atrás existia uma maneira que a galera achava que era gravar uma demo, encontrar um produtor que até ajudasse nessa demo para que ele levasse essa demo a uma gravadora. Hoje com o mercado fonográfico, do jeito que está, por causa da internet, por causa do download, por causa do MP3, acho que as gravadoras estão chafurdando na lã, estão acabando, as gravadoras estão se acabando. Porque as gravadoras eram, as majors, elas são gravadoras internacionais e tinham um movimento de dinheiro muito grande com a venda de CD para investir em bandas e em novos talentos. Hoje as gravadoras não têm mais esse dinheiro, porque ela não vende mais o CD, a espécie não é o CD. Então, como a música veicula muito rápido na internet, acabou com a gravadora. Então, a gravadora a gente não está fazendo, acredito que nada. Cara, o artista ter poder sobre a música dele, o direito sobre a música dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode vender essa música e ter ele ser autossuficiente para poder investir nele mesmo. E ele participando desse mercado fonográfico, que é editar a música, ser dentro de uma gravadora, fazer parte de uma gravadora. A burocracia é tão grande, cara. A música tem que passar por tantas partes dentro de uma gravadora, dentro de um editor, que às vezes acaba sendo enviado para o artista. Cara, se a gravadora precisa desse dinheiro para poder vender, para poder sobreviver e investir em novos talentos, cara, eu acho que o artista recebe e eu acho que é muito pouco. Se essa pessoa comprou aí, eu estou ganhando 50 centavos, você imagina 100 mil vezes essa música. 50 vezes, 20 vezes. Eu faço outra demo, eu faço outra música, eu gravo de novo. Isso é giro. O artista tem o controle pelo giro dessa música. Isso é genial. Bom, estou dentro. Eu vou procurar saber para vender minhas músicas. Clayman.com Legal.